Bulldog, boca de ventríloco, pés de galinha, código de barras. Todas essas expressões que eu trouxe para vocês, duas que se referem a animais e duas que se referem a objetos, são utilizadas na área de estética para se referir a pessoas. Isso faz sentido para vocês? Que a gente permita que essas expressões extremamente ofensivas sejam usadas? É natural, tá gente? Se usa essas palavras para se referir a pessoas, ao rosto das pessoas, às rugas que são processos naturais ali da nossa existência nesse mundo. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Algumas pessoas têm mais marcas aqui, outras têm mais marcas aqui, outras realmente têm mais marca aqui. Depende muito de como que é o seu rosto, de como que ele foi, da sua genética. Eu fico muito preocupada, sinceramente. Eu sigo um profissional da dermatologia que ele usou essa expressão, qual foi a expressão que ele usou? Eu acho que foi o Bulldog, que a boca de Bulldog, a bochecha de Bulldog, que supostamente é conforme a nossa bochecha, ela vai caindo com a ação da gravidade e da perda da elasticidade da pele com o passar dos anos, vai formando uma polpa aqui embaixo, né? E o nome disso seria Bulldog. E eu olhei para aquilo e falei assim, não é possível. Não é possível que se use essa palavra, nada contra o cachorrinho que é uma graça, mas ele tem o nome dele, né? Uma pessoa é um ser humano, tem o nome dela, né? Enfim, eu fui olhar e realmente é isso. Nossa! Até fiquei mineira, falei, nó! Aí eu lembrei que naquelas perguntas que vocês me mandaram, acho que um mês atrás no meu Instagram, perguntas para eu responder, para a gente conversar sobre o tema aqui no Relaxando, que é esse nosso encontro gostoso de domingo, né? e tinha uma pergunta de uma moça que era, como você lida com a insegurança? E ela falou assim, eu acredito que você não é insegura. Gente, não existe isso. Então eu quero começar esse vídeo dizendo que insegurança é uma realidade. Sempre existiu, o ser humano, ele tem as suas inseguranças e no sistema que a gente está vivendo hoje é ainda mais, é aumentado, porque é impossível se você tem algum tipo de rede social, você não cruzar com um post como esse que eu cruzei e aí você fala assim, gente, será que eu tenho isso? Porque o que que acontece? O que que acontece, né? Geralmente você tem alguma coisa em você que você nunca deu a mínima, faz parte de você e aí um dia alguém olha e fala, nossa, você sabia que? E naquele momento você, meu Deus, eu tive isso a minha vida inteira e eu não sabia. É uma pinta, é uma verruga, é um nariz torto, é alguma coisa que você nunca tinha reparado e uma pessoa aponta o dedo e fala, olha, você tem. E aí aquilo se torna uma obsessão para você. Você não consegue mais se olhar no espelho, espelho, você não consegue mais se ver sem aquilo ali, né? É, eu me lembro quando eu era criança, no meu caso era a boca. Eu era, e a minha boca, gente, hoje ela tá num tamanho ok, mas quando eu era pequena, eu era pequena com uma boca grande. Então eu ouvia, nossa, que bocão, que boca grande. E nem sempre foi moda ter boca grande, pra deixar claro. Então assim, eu era muito consciente de ter uma boca grande. Quando eu era criança, gente, criança, eu não tô falando nem adolescente, nem adulta. Porque as pessoas falavam isso pra mim. Então assim, a gente às vezes fica hiperconsciente de algo, porque os outros nos apontaram aquilo. Então é impossível você não ser, não ter algum nível de insegurança. Então eu não queria vir aqui pra dizer assim, seja autoconfiante, não tenha segurança nenhuma, seja, não seja humana. Especialmente como eu acabei de falar, num mundo em que a gente tem um monte de mercados tentando pegar o nosso dinheiro. Então a rede social, precisa que você assista a ela, então ela vai ficar te jogando conteúdo que te problematiza, pra você poder continuar ainda atrás desse conteúdo, e dando views, e dando, enfim, audiência. e o mundo, o mercado, o mercado dos cosméticos e o mercado das cirurgias plásticas, né, acho que nem se usa mais essa expressão, mas os mercados dos procedimentos estéticos, só quer saber realmente de apontar vários problemas pra poder consertar os seus problemas na sua cara. Então não tem como a gente fugir dessa realidade de se sentir insegura por causa de uma coisa ou outra que você tem, que os outros não têm, ou que você tá envelhecendo, principalmente acho que é o grupo que é mais vítima, e cada vez mais cedo, né, antigamente você ia pensar nisso com 45, 50 anos. Hoje, basicamente, você começa a pensar nisso com 20, porque as rugas começam quando você tá com 25 anos, você começa a perder elasticidade, então você tem que começar já a fazer botox, e você tem que começar já a se preocupar com isso, e blá 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 blá. Então assim, não existe não ter insegurança. Então a minha conversa com vocês aqui hoje, meninas, não é sobre um mundo utópico em que você não vai se sentir insegura. Eu acho que a gente precisa é aprender a abraçar essa insegurança, a senti-la. Não querer se livrar dela. Toda vez que eu me sinto insegura, eu quero me livrar daquilo que me causa insegurança. Ou seja, você vai acabar fazendo 50 mil procedimentos estéticos, enfim, fazendo um monte de coisa, e no final das contas, você não vai estar satisfeita. Por quê? Porque sempre vai ter mais uma insegurança pra você. Então, aprender a aceitar o sentimento de se sentir insegura, eu acho que é um processo extremamente feminino, a aceitação é uma característica da energia feminina, e a aceitação não é conformismo, a aceitação não é você ser uma pessoa submissa, ser uma mulher submissa, não, a aceitação é a capacidade de lidar com o que é. Eu só consigo lidar com os meus sentimentos se o primeiro eu reconheço o que eu senti. Então, sim, eu me sinto insegura. Eu, Marina, tenho um monte de inseguranças igual a qualquer outra mulher. Existem algumas razões pra gente estar nesse estado de coisas em que estamos. o consumismo que nós estamos vivendo no mundo de hoje, tudo é um produto, né, então, de certa forma, nós somos um produto, então a gente começa a sentir que você tem que ser perfeito, porque se você está vendendo alguma coisa, aquele produto tem que ser perfeito. E você é o produto. Então, você é a boneca na caixa. Dominação da existência que é esse medo da morte, né, existe um medo de morrer absurdo, então, quanto mais eu puder evitar essa morte através de parecer mais jovem, de rejeitar todos os processos simbólicos que a velhice traz, que é a sabedoria. Nossa cultura, ela odeia a velhice, ela odeia tudo que vem com a velhice, até mesmo a sabedoria. porque a sabedoria é uma característica que a gente só ganha com o tempo. Por isso que eu sempre digo, eu não troco ter 33, vou fazer 33 se Deus quiser, daqui a, dia 8 de março, querer parabéns, hein, vou querer, vou querer, vou querer parabéns de vocês. Eu vou fazer 33, então assim, eu não troco por ter 19, porque eu me lembro de ter 19. Eu não sei vocês, mas eu com 19, eu não sabia nem que eu existia. Então assim, eu acho que a coisa mais incrível da gente envelhecer é isso, do tempo, do passar do tempo, você começar a entender quem você é. Então assim, sabe, mas a nossa cultura, ela rejeita a existência, ela rejeita a tudo que é natural. Tudo que é natural, eu preciso dominar de alguma forma. Tudo que é natureza tem que ser dominado. Entende? Então, essa ação do tempo que é inerente à nossa vontade se torna uma grande luta para a nossa cultura. A gente tem a questão do consumismo, que envolve um certo vazio existencial da nossa época, perdeu muitas referências simbólicas que a gente tinha, então nos sentimos vazios e colocamos coisas no lugar desse símbolo, de algo que nos inspirasse, a gente coloca coisas e aí você associa também isso a essa perda, a essa vontade de dominar tudo. Tudo aquilo que não controlo, eu preciso dominar. Você não controla o tempo, você não controla a ação do tempo sobre você, então eu preciso encontrar ferramentas para dominar essa natureza. resultado, os excessos que a gente vê. Eu não estou dizendo que eu não acho legal a ciência ou o que foi descoberto para nos ajudar a nos sentirmos melhor, mas gente, os limites foram completamente rompidos. Porque se você está chamando o rosto de uma pessoa de bulldog, de boca de ventríloco, de pé de galinha, de código de barra, espera aí, isso é aceitável, isso é bonito, isso é ok. O médico vai falar com você assim dentro da, porque você tem um código de barra aqui, Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu confesso que eu fiquei profundamente, assim, sabe a ira santa? Me deu uma ira santa, assim, sabe? O tanto que isso faz mal para as mulheres mais velhas, para os homens também e para as meninas e para os meninos que estão aí com 14, 15, 16, 17, 19, com esse medo de existir, porque a vida é a ação da existência. O tempo é a ação da existência sobre você. Eu li um livro recentemente que fala sobre a gente aceitar essa, a beleza do tempo, a beleza da ação do tempo sobre as coisas. E esse livro é um livro baseado numa filosofia chinesa chamada Wabi Sabi, que diz o quê? Aquela xícara que está rachada, o rachado é bonito naquela xícara porque é a ação da existência sobre a xícara. Quem lembra do vampiro? O vampiro ele é um arquétipo interessante para a gente observar. Ele é vazio, ele precisa sugar a vida do outro porque ele não tem vida para ele se manter jovem, para ele se manter perfeito. então olha o que que o arquétipo do vampiro, o símbolo do vampiro na literatura, no cinema, enfim, na mitologia ensina para a gente sobre você querer perfeição, sobre você querer estar maravilhoso o tempo inteiro, perfeito, incrível, você acaba se tornando esse sanguessuga, alguém que não tem nada dentro, então tem que puxar do lado de fora, né, o tempo inteiro. Na nossa circunstância atual, é necessário uma resiliência emocional fora da média para você conseguir ter naturalidade, autoaceitação e individualidade, porque senão, quando você vê, você está ali, seguindo as mesmas regras de todo mundo, usando as mesmas coisas, as mesmas roupas, o mesmo cabelo, fazendo tudo igual a todo mundo faz, copiando os outros o tempo inteiro, porque fulana tem, então eu tenho que ter também. Então assim, é tudo extremamente, massificante para essa segurança, para você sentir um senso de segurança em você. Gente, quando você tem um canal no YouTube, essa questão da insegurança, ela é muito grande, porque o meu veículo de comunicação aqui, do meu trabalho, dos meus pensamentos, eu gosto de me expressar, eu tenho leão na casa 3, olha a astróloga aqui, eu gosto de me comunicar, eu sempre gostei, ascendente e gêmeos, galera, entendeu? Mas, eu preciso da minha imagem para fazer isso. Então, você está sempre se olhando. Eu reparei coisas em mim, quando eu comecei a gravar vídeos, que eu nunca tinha reparado em toda a minha vida. Por quê? Porque eu, não fico me olhando. Eu, Marina, nunca tive essa mania, nem quando eu era adolescente, de ficar o tempo inteiro me olhando no espelho. Entende? Então, assim, o vídeo, eu estou sempre me vendo. Eu tenho que editar os vídeos depois. E aí, eu fico vendo cada segundo dos meus movimentos. E eu tenho mania de fazer assim. E eu tenho mania de fazer bico. Você começa a se policiar. Então, não tem como. Quando vocês falam de insegurança, é óbvio que eu tenho inseguranças. Quando eu gravo um vídeo, eu falo, ah, gente, será que estava bom? Será que... Inseguranças quanto a resposta do vídeo. Por exemplo, tem vídeos que você grava e você adora. Você adorou o conteúdo, você adorou, você achou que ficou muito legal. E as pessoas não dão a mínima. Aquele vídeo tem poucas visualizações, tem poucas curtidas. Enfim, você... E aí, você tem que encontrar um lugar dentro de você, que eu chamo de resiliência, que é essa capacidade de continuar sem validação. E nós estamos vivendo nessa constante validação. Por isso que as redes sociais, gente, tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, é a coisa mais ridícula do mundo. Ah, é suficiente para você... Ah, eu vou tirar do ar, porque ninguém gostou, porque não foi bom. Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa encontrar esse lugar e é um lugar muito complicado emocionalmente. Eu lido com as minhas inseguranças com energia feminina. Com o meu lado feminino. Porque o meu lado masculino, que é agir, ele gostaria de resolver tudo isso. Marina, se a gente tem uma ruga que está aparecendo aqui, aqui e aqui, vamos no médico, vamos no dermatologista, passamos logo o Botox, resolve isso. Eu não sou contra, tá? Botox, sem nada desse tipo, mas eu acho que você não deve fazer na primeira vontade que você tem, na primeira insegurança que você tem. Eu acho que é algo que você tem que... Eu nunca fiz, só para deixar claro, mas você tem que deixar aquilo, minha, como eu lido com a energia feminina. Primeiro, a energia feminina, a gente lida com aceitação. Então, sim, eu me sinto insegura quanto a isso aqui. Isso aqui me deixa insegura. Então, eu poderia sair correndo com a minha energia masculina e ir lá tentar resolver isso. Mas deixa primeiro eu interiorizar essa questão. O que que eu posso fazer que seja um pouco mais natural, que me ajude com isso? Será que eu não estou também focando só naquilo? Eu olho no meu rosto e eu vou direto para aquele ponto que eu estou incomodada. Eu olho para o meu corpo e eu vou direto naquele ponto e não estou me vendo no meu todo. Entende? E aí eu já quero correr para resolver. Isso é a nossa energia masculina. Essa é a nossa vontade de ação, de resolucionar algo e o problema disso é que você se torna reativa, você só reage às coisas. Você não sente, você reage. Então, é importante, eu lido muito com a energia feminina nesse sentido. Primeiro, eu aceito aquela insegurança, eu me sinto insegura sobre isso. Ou seja, eu me sinto incomodada, eu acho que as pessoas estão reparando, é uma coisa que me deixa desconfortável, isso é insegurança para mim. Certo? Aceitei. Aceitei, vou sentir. Me sinto incomodada com isso. Mas aí eu não saio fazendo nada em relação a essa insegurança. Eu me permito tentar olhar para aquilo de uma forma mais global. Será que eu não estou focando excessivamente nesse problema, nessa questão? Aí depois, vem a gentileza. Como é que eu lido com as fraquezas dos outros, as feiuras, os defeitos do outro? Como é que eu lido com isso? Com gentileza. Olhando para aquilo, falando daquilo, apontando aquilo, não. Então você lida com gentileza, essa mesma gentileza você usa com você. Então você não vai, toda vez que você está na frente do espelho, você ficar se machucando, se enchendo o seu próprio saco. Então eu aprendi a não ficar enchendo o meu saco. Tá, tá bom, eu estou consciente de que tem uma coisa que me traz insegurança, de que tem alguma coisa em mim que eu não gosto. Ok, eu não vou ficar enchendo o meu próprio saco, fazendo bullying comigo mesma, me ofendendo ali no espelho, eu não vou fazer isso. Então eu sou gentil comigo. Então eu sou, eu faço, eu sou comigo agora, se você é ofensiva com os outros, se você é extremamente crítica com os outros, vai ficar difícil de você ter esse papel com você mesma. Então comece sendo gentil com os outros, com a aparência dos outros e aí você vai também ser um pouco mais gentil e suave com a sua própria aparência, com seus próprios defeitos. Outra coisa é o discernimento. Também, o discernimento também faz parte da energia feminina que vem desse lugar de nós mulheres sermos selecionadoras. assim, isso vem a trazer a virtude no meu, na minha opinião, do discernimento. Que é essa capacidade discernir entre aquilo que você pode melhorar e aquilo que é o que é. Então, por exemplo, meu cabelo está seco, está quebrado, eu tenho o hábito de me machucar, né, porque eu não gosto muito de mim, então eu não cuido de mim, não cuido do meu cabelo, trato meu cabelo de qualquer jeito, durmo com ele de qualquer jeito, não faço uma hidratação, não cuido dele. O que que acontece aí? Eu posso melhorar isso? Posso. Posso começando a cuidar de mim. Posso começar a comprar um creme legal, não precisa ser um creme caro desde que você esteja cuidando do seu cabelo porque você gosta de você e aí você está se cuidando. A gente teve que fazer uma pausa aqui por causa do carro do camarão que está passando. Vamos esperar passar. Então, assim, tem coisas que a gente pode melhorar sem ficar obcecada por aquilo. Poxa, meu cabelo está quebrado, meu cabelo está seco, poxa, minha pele está seca, está, enfim, está dando espinha porque eu estou com um problema hormonal. Eu não vou largar, eu vou cuidar de mim, eu vou procurar cuidar disso, eu vou procurar o médico, eu vou tomar uma vitamina. Então, isso é uma coisa, gente, que sem obsessões você consegue melhorar. Agora, eu posso melhorar o formato do meu nariz? Eu posso melhorar o fato de que eu tenho 1,58, 57 barra 58? Eu posso melhorar o fato de que eu tenho um tipo físico que a gente chama de mignon, ou seja, eu não sou uma grande musa sexy de um corpão, Marilyn Monroe, eu não sou. Eu posso mudar isso? Não, se eu quiser mudar isso, se eu resolver que eu tenho que ter o corpo da Marilyn Monroe, eu vou entrar numa faca lá no cirurgião que ele vai encher os meus quadris de gordura, ele vai tirar a gordura da minha cintura, vai aumentar o meu quadril, vai me botar um silicone pra eu poder parecer a Marilyn Monroe que eu não sou, que eu não nasci pra ser. As minhas antepassadas, elas não me transpensam, não foi isso que os meus antepassados passaram pra mim. Então, eu tenho que ter um certo amor àquilo que foi doado pra mim, da minha ancestralidade. Meu nariz, a minha boca, a minha boca da minha tia, da minha tia-avó, o meu nariz é da família do meu pai, as minhas mãos é da família da minha avó, é o meu cabelo, vocês entendem? Tudo isso vem de um lugar de origem, de enraizamento. Eu não quero mudar nada disso, eu não quero ficar sem raiz, né? Não quero ficar desenraizada, esquecer quem eu sou, esquecer de quem eu venho. Então, assim, eu acho que funciona o discernimento pra gente saber aquilo que a gente pode melhorar, pra que a gente se sinta mais cuidadosa, cuidadosa, mas se amando e aquilo que você não vai mudar porque é a sua essência. E você não deveria tentar mudar isso. Porque, geralmente, essa vontade de mudar a nossa essência, ela vem de um lugar de falta de amor próprio, gente, de uma dor, de trauma, que tem que ser curado, geralmente com o psicólogo, com o atendimento, né? É importante lembrar que, assim, eu acabei de dar uma... Eu adoro fazer esses coques doidos, assim, eu vou pra academia com esses coques doidos. Ai, ai, quando eu fiz o curso de comissário, eu aprendi a fazer coques, gente, mas eu não sei fazer mais. Aí, deixa eu voltar. É importante lembrar, eu até anotei... Gente, eu fiz uma anotação no meu diário disso aqui. Vocês vejam até que eu fiz uma colagem aqui. Ó, One Way, só tem uma direção pra jovem, que é ser velha, é ser sábia. Lembrem da obra da Clarissa Pincolestés, ser velha enquanto jovem e jovem enquanto velha, pra você conseguir ter um coração jovem quando você for sábia e você ter um coração sábio quando você for jovem. É importante lembrar que antes de eu chegar no discernimento, eu tive que aceitar. É uma... É um... É etapa, tá, gente? Você não vai... A primeira coisa que você faz com a sua insegurança não é chegar no discernimento. Primeiro você passa pela aceitação, depois você passa pela gentileza, e aí você chega ao discernimento. Se você quiser escolher o que que é... o que que é... o que que eu posso melhorar e o que que é minha essência eu não posso mudar, lá, antes de aceitar, você vai estar agindo pra resolver. Então tem uma etapa na energia feminina pra gente respeitar aqui. Primeiro você tem que aceitar a insegurança, não tentar se livrar dela, eu não quero sentir insegurança. Por fim, eu acho que é importante a gente ressignificar algumas coisas aí, tá? Ressignificar a nossa relação com expectativa e com as redes sociais. A relação com expectativa, o que que eu espero o tempo inteiro das outras pessoas, eu quero que as pessoas me achem linda o tempo inteiro, eu quero que as pessoas me achem incrível o tempo inteiro, que elas me achem foda, maravilhosa, gostosa. Não existe isso. Essa expectativa de ser brilhante, de estar sempre no topo, gente, isso não existe. Em algum momento alguém olhou pra você e pensou, nossa, que pessoa? E aceite isso. Alguém olhou pra mim e pensou, não, mas menino, por que essa garota não tá arrumada? Foi na padaria de qualquer jeito. Alguém já pensou sobre mim? Gente, mas essa garota não sabe falar. Gente, mas essa garota... Isso já aconteceu em algum momento. É importante parar de estar o tempo inteiro pensando na expectativa, na expectativa da validação do outro. Especialmente nas redes sociais. Livro que eu mencionei pra vocês, o Abisabe. Eu vou falar sobre esse livro mais detalhadamente em outro vídeo, mas ele fala sobre a questão da perfeição. Então, eu acho que é importante, segundo ponto, ressignificar a nossa relação com a perfeição. Perfeito, pra mim, é o que existe. Entende? E assim, é isso. Se existe, você existe, você tem tudo aí em você. Você é um ser humano. Não importa se você tem uma deficiência, não importa se você tem um problema, uma coisa que você não gosta, não interessa. Você já é perfeito porque você existe. Entende? Então, a própria existência já é perfeição, ao meu ver. Ok? Então, a gente precisa ressignificar essa ideia de que perfeição é tudo muito bonitinho, encaixadinho, do jeitinho, perfeitinho, para com isso. Até com as coisas, gente. Perfeito, bonito, maravilhoso, é o que existe. É o que aconteceu. E por último, a gente precisa ressignificar a nossa relação com a velhice. Da nossa cultura com a velhice. A gente precisa encontrar no nosso coração a beleza da velhice, a beleza daquilo que não é... Sabe, quando você vê um quadro de uma pessoa idosa, em quadros lindos, vou colocar um aqui para vocês verem. Você vai entender o que eu quero dizer. A gente precisa encontrar a beleza, o sagrado na velhice, na sabedoria, no conhecimento. Senão, a gente não dá valor ao idoso. A gente não trata bem o idoso. Então, você não quer aceitar que você envelhece, você não quer aceitar a velhice do outro. E isso tudo, gente, por baixo, na minha percepção, tudo isso encobre uma vontade de dominação. Essa vontade de força, de poder, só o mais forte, só o perfeito, para aquele que é fraco, aquele que é frágil. No caso, a velhice é um período de fragilidade. Então, você precisa ressignificar a sua relação com fragilidade para envelhecer bem, eu acho. E é muito ter essa conversa com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.